É possível atuar. Então, que a gente possa colocar nossa energia em tudo que a gente tem controle. Então, em pensar estratégias de aprendizagem, em pensar em ferramentas, em melhorar cada vez mais essa interface para que o aluno tenha a melhor experiência de aprendizagem possível e que aí só fique, por conta dele, aquilo que depende dele. O problema é quando, muitas vezes, essa área, o domínio da interface, essa parte da interface, ela não está muito bem resolvida. Então, isso prejudica a própria experiência do aluno. Ou, às vezes, quando o professor não consegue se organizar muito, não planeja muito, então, fica um planejamento, às vezes, muito padrão, muito cara de ensino presencial, tempo muito bitolado, só como um exemplo. Isso prejudica também a experiência de aprendizagem do aluno. Então, quanto mais a gente conseguir melhorar tanto o domínio ali do professor e domínio da interface, melhor é a experiência do aluno. E é esse que é o ponto que a gente queria trazer. E, hoje, a gente vai focar nesse domínio da interface. Então, como que a gente pode torná-la cada vez melhor para que a experiência do aluno possa ser melhor. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Acho que está muito tranquilo. Então, vou focar naquilo que a gente tem controle. Lembra disso. Isso para a vida, né? A gente, às vezes, fica preocupado, assim, caramba, droga, ah, está chovendo, aí já entro no mindset fixo e fico me incomodando com uma coisa que eu não tenho controle. Acho que eu não tenho controle. O que eu posso fazer em relação ao que está acontecendo agora? E aí, na aprendizagem também. Bom, e o que faz uma sala virtual ser considerada bonita e organizada? Se a gente quer ter uma sala bonita e organizada, o que faz, né, ser bonita e organizada? Eu queria que vocês respondessem aqui para mim. Vamos lá. O que faz uma sala ser bonita e organizada? Por favor. O que vocês acham, assim? Atrativa. Sim. É o que é atrativa também acaba sendo subjetivo, Marcelo. Uma coisa mais específica, assim. Organização do conteúdo. Organização do conteúdo faz a nossa sala ser bonita e organizada. ter uma boa organização visual, seguir algum padrão, ter a linha de raciocínio lógico dos conteúdos e avaliações. Legal. Top. Bem legal. Bem legal. Mais alguém? Cores, vídeos, rótulo, marlon. Menos é mais. Legal. Isso aí. Menos é mais, gente. Beleza, legal, gente. Vocês falaram várias coisas que envolvem isso. Que essa é a nossa percepção de bonito e organizado. E é nessa direção mesmo. Eu adoro este livro. Quando eu entrei no curso de design, esse foi o primeiro livro que eu li. Aí eu falei, pô, eu tenho que ler, porque eu vou me tornar um designer, né? E é um design para quem não é designer. Ele é maravilhoso. Ele traz noções básicas de planejamento visual. E a Rob Williams, uma mulher deles, ela fala o seguinte, a maioria das pessoas tem a capacidade de olhar para uma página com um design pobre e concluir que não gostam dela, mas não saberiam o que fazer para melhorá-la. E é nesse cerne que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente olha para algo e a gente percebe, assim, não gostei. Não gostei, sei lá, porque a cor... Às vezes a gente não sabe muito dizer o que foi, o que é que aconteceu, por que eu não estou gostando de algo. Até sabe dizer por que não está gostando, mas não sabe como melhorar. Como é que eu poderia melhorar? O que eu poderia fazer que melhora? que ia melhorar o design de algo, né? E aí a gente vai trabalhar aqui com as salas virtuais. E aí, isso daí é fantástico para vocês, assim. Porque isso depois vocês vão ver para o trabalho de vocês, para tudo, isso vai ser útil, porque vocês vão olhar isso em tudo. Você vai dizer, não, tem que ser disso, disso, disso. E ela trabalha com quatro princípios básicos. São os quatro princípios do planejamento visual. Então, esses princípios, eles vão estar em todos, eles são simples, mas quando não são ditos, eles... O óbvio precisa ser dito, né? Então, vamos lá. Quais são os quatro princípios? São esses quatro aqui. Proximidade, repetição, alinhamento e contraste. Então, vamos entrar em cada um deles, porque depois que a gente pegar esse conceito, vai ficar muito fácil a gente ir para as salas, a gente vai para as salas virtuais, vamos olhar várias salas virtuais e esses conceitos dentro delas. Beleza? Então, vamos lá. Então, proximidade. Proximidade é quando itens relacionados entre si devem estar agrupados. Então, a gente junta elementos que estão relacionados. Então, essa lógica melhora, auxilia na qualidade do material visual que a gente está olhando. Então, quando vários itens estão próximos, tornam-se uma unidade visual e não várias unidades individuais. Isso ajuda a organizar as informações e reduz a desordem. A proximidade tem muito a ver com organização. Então, quando a gente está falando assim bonita e organizada, você quer deixar organizada? Então, você vai precisar trabalhar esse conceito da proximidade. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, genérico. Aqui, no lado esquerdo, a gente tem uma lista de itens, né? De eletrodomésticos. Do outro lado, do lado direito, você já consegue visualizar que foi aproximado os eletrodomésticos que são relacionados. Então, as TVs ficaram juntas. Elementos de áudio ficaram juntas. Você vê que começa a existir uma categorização, né? Um agrupamento. Então, a proximidade, o princípio proximidade, tem a ver com agrupamento. Então, quando eu agrupo conceitos próximos, eles ficam visualmente mais interessantes. Beleza? Então, bem simples, né? Com certeza, a gente já faz isso intuitivamente, muitas vezes, né? Mas, esse é um conceito que, se você ficar claro, você vai sempre aplicar em tudo. Segundo conceito, repetição. Repita os elementos visuais do design e espalhe-os pelo layout. Você pode repetir cores, formas, texturas, relações espaciais, espessura, né? Tamanho. Isso ajuda a criar uma organização e fortalece a unidade. Então, teve alguém ali que falou, não vi aqui, mas falou sobre padrão. O Carlos Eduardo. Ele falou, seguir algum padrão. Né? Então, repetição é isso. Quando você repete a mesma cor, você está criando uma unidade visual, você cria uma organização visual. Então, isso ajuda bastante. Aqui, eu estou com um exemplo, de como é que foi usada a repetição. Bem simples também, ó. Foi usado negrito em todos os títulos. Então, você sabe que ele tem uma mesma hierarquia. Você sabe que ele está numa mesma estrutura. Então, a gente usou elementos repetitivos para criar uma organização visual. Ok? Alinhamento. Nada deve ser colocado arbitrariamente uma página. Cada elemento deve ter uma ligação visual com outro elemento. Isso cria uma aparência limpa, sofisticada e suave. Isso daí é bem importante. O alinhamento de texto, de imagens, o uso de espaços em branco, você alinhar o bloco de textos, isso tudo ajuda a organização e a deixar ela mais limpa, mais interessante. Aqui é um exemplo super raso, né? Simples. E a gente vê, isso em trabalhos, né? De como o alinhamento faz diferença, né? A gente rapidamente já percebe a diferença entre eles. Beleza? E o último, esse eu lembro que foi o que mais me marcou, assim, né? Quando eu li a primeira vez, o contraste foi algo que ficou na minha mente, assim, pra sempre, assim. Toda vez eu percebia, não, tá com algum, eu tô com um problema, a verdade, o contraste, sempre quando eu tava com algum problema visual, eu lembrava desse princípio, o contraste. E eu aplicava ele e melhorava visualmente, melhorava, resolvia, às vezes, o layout que eu tava trabalhando. Então, guardem esse do contraste, porque ele ajuda muito pra apresentação de PowerPoint, quando você bota aquele textão. Aí você olha lá, tá aquele texto grande, se eu não consigo tirar, como é que eu melhoro? você seleciona uma palavra, três palavras e negrita. Você já criou um contraste naquela mancha de texto. Então, isso já é uma solução visual muito boa. Então, ele tem esse objetivo, né, de evitar elementos meramente similares em uma página. Se os elementos não forem os mesmos, diferencia-os completamente e contraste costuma ser a mais importante atração visual de uma página. Olha aí, é a mais importante atração visual de uma página. Então, se for pra lembrar e fixar, fixem no contraste. Que o alinhamento, a repetição, a proximidade que é o agrupamento e a representação, em geral, a gente já tende a fazer. Quando a gente tá trabalhando em um texto, em um mestrado, a gente tem que organizar. Agora, o contraste, em geral, a gente não aplica naturalmente. Então, ele traz muita diferença aí pra uma interface. Tá bom? Bom, vimos os quatro princípios. Esses quatro princípios, eles vão estar em tudo, né? Que é um exemplo de contraste. A gente tem aqui o botão comprar em preto. Então, já gera um contraste. eles aumentaram aqui o cadeira style no lado direito, né? Então, ficou já mais contrastado. Você vê que os subtítulos, Descrição, medidas e acabamento também tá com fundo cinza. Então, isso também contrasta com uma fonte que eles diminuíram. Então, olha só como fica muito mais sofisticado, mais limpo, mais interessante o uso do contraste. Beleza. Então, como é que a gente aplica, né? Vamos aplicar esses princípios nas salas virtuais do mundo. Agora, o objetivo nosso é como é que a gente vai fazendo isso nas salas virtuais do mundo. Vamos lá. E aí, eu organizei o nosso olhar para a sala virtual do mundo em cinco passos, certo? Então, a gente está recortando e olhando com as lentes, cinco lentes. Então, eu tenho a lente agora que eu vou ver a estrutura da sala. Então, primeiro vamos olhar ela de forma ampla. E aí, a gente vai ver os princípios e vamos também fazer uma análise mais profunda. A gente tem aqui essa sala aqui, ela é uma sala que tem três colunas. E eu percebi, eu entrei em várias salas de vocês, do campus Piuma, para ver como é que estão as salas de vocês. Como eu faço parte lá do CFOA, eu tenho a sede de administrador, a gente gerencia, na verdade, o Moodle, e a interface. Então, eu consigo acessar algumas páginas para ajustar e resolver e olhar. e eu vejo que a maioria usa três colunas. A gente tem a possibilidade de três colunas e a gente tem a possibilidade de duas colunas. Vocês conseguem ver? Eu tenho a primeira coluna que é essa esquerda é de conteúdo que vocês colocam os conteúdos e a gente tem duas colunas que são a dos blocos. A gente sempre chama de bloco. Cada elemento é um bloco. E aí, a gente pode deixar ele em duas colunas ou em três. quando iniciou o Moodle, quando a gente criou esse layout para o Moodle, a gente construiu ele em três blocos, em três colunas. A gente pensou assim, desculpa, a gente pensou assim, em três colunas é possível colocar mais blocos e utilizar mais desses recursos que os blocos oferecem, tem calendário. Com o tempo, a gente observou que não existe tanta utilidade em tantos blocos. Muitas vezes é mais interessante ter um espaço mais limpo, concentrado mais no conteúdo que é essa área esquerda do que ter tantos blocos. Então, a gente tem sugerido para a comunidade, e a experiência dentro do CFO também tem sido bastante essa, de ter apenas duas colunas, que é esse modelo aqui. esse modelo aqui, esse modelo aqui é de ter apenas duas colunas, que é esse modelo aqui. Esse modelo aqui, então esse modelo, essa aqui é a sala padrão inicial, e aí você tiraria essa coluna do meio. E como é que faz isso? Como deixar a sala com apenas duas colunas? e é bem simples, bem simples mesmo. Estou aqui, eu quero tirar esse bloco calendário. Então, você vai botar para ativar edição, e aí tem essa engrenagem, você clicando nessa engrenagem, vai aparecer esse drop down. Você pode ou ocultar o bloco calendário, ou apagar o bloco calendário. Então, o que faz? Tem até surgido apagado. e se você precisar colocar de volta, é bem fácil também, você, lá na parte bem embaixo de navegação, você vai achar lá, inserir bloco calendário. E aí você deleta todos os blocos que estão no meio. Quando subir todos os blocos que estão no meio, você vai ter só duas colunas, e aí você tirou todos os blocos. Então, isso já é uma dica que a gente já sugere para vocês, que vai ajudar bastante a deixar a sua sala visualmente interessante, bonita e organizada. Que aí, bonita por quê? Porque você vai conseguir mais espaço de conteúdo, mais área branca também. Então, quem falou ali, menos é mais, é isso. Então, quanto menos ruído houver, melhor é a experiência do aluno. Tá bom? Ok. Então, olhando a estrutura, a gente tem três colunas ou duas, a gente sugere duas, vamos para a próxima lente, que é a da primeira dobra. Esse é um bordão, é uma gíria dentro do jornalismo, que é a primeira parte, quando abre um jornal, quando você compra um jornal, a primeira dobra é aquela primeira parte que você já vê sem precisar mexer em nada. então, qual que é a primeira dobra da sala virtual? Aquela parte inicial ali onde tem orientações, o plano de ensino, o espaço de interação, que é esse aqui, ó. Poxa, deu problema aqui na imagem, perdeu a qualidade aqui, deu um bug, tudo bem. Mas o que que é? Quando ele entra na sala, a primeira coisa que ele vê, ele vê lá o atir aquela barra verde lá em cima, deu o título da disciplina, aqui tá a sala padrão, e vê essa parte de orientações iniciais, seja bem-vindo, e logo abaixo tem notícias, atividades, onde tem o fórum de notícias e o hora do cafezinho, se eu não me engano, que não tá dando pra ler aqui agora, tá? Essa parte, ela é uma parte fixa, então quem já mexeu com o Moodle, né, que em todos vocês que já tem a sala do Moodle, vocês já perceberam que essa parte é a parte fixa, que depois vem as semanas, com essa parte fixa que você coloca essas informações gerais da disciplina, tá? E aí, vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos. Então aqui, eu peguei só a área do conteúdo, tá? só a área do conteúdo dessa parte inicial, dessa primeira dobra ali, né? E aqui estão essas informações. Eu queria que vocês me dissessem pra mim quais problemas que vocês percebem ali nessa, vocês veem algum problema, o que vocês acham que poderia estar melhor, o que vocês acham que não está muito bom. Escreve aqui no chat pra mim, só pra eu ver como é que está o olhar de vocês. Ou você acha que está perfeito? O que que poderia melhorar? essa é a pergunta? Difícil? Fácil? Cores cansativas. A primeira coisa que chama atenção é a cor dele, né? Ele usou um azul, aqui a gente só está com esse contexto, que é só essa parte, mas ele usou um azul muito vibrante, um azul que é usado normalmente em links, assim, né? Dentro dessa parte desse texto. Se a gente continua a página depois, você vai ver que ele usa outras cores também. Isso não é bom. Por quê? Primeiro, tem que lembrar o seguinte, ele está dentro de um contexto, uma página inteira que é verde e aí você bota uma parte azul. Se você quer destacar, você está conseguindo destacar, só que ele acaba destoando de um padrão visual que já existe. Às vezes, quando você sublinha alguns trechos, às vezes funciona bem botar uma cor azul, mas quando você bota uma grande quantidade de cor, de texto com essa cor, já gera problema, um ruído visual. Isso aí, os cores têm um contraste que é cansativo, visto que é um quadro de boas lindas, seria interessante ter algum texto. Exatamente. Exatamente. Uma coisa, muito, um conceito muito, muito, muito legal que vocês podem usar para vocês sobre imagem. A gente separa a imagem em dois tipos. Tem vários outros tipos, mas, pensa assim, quando você for usar uma imagem, uma imagem, ela pode ser ilustrativa ou informativa. Então, quando ela for ilustrativa, ela tem que ser muito mais bem pensada. que você jogar uma imagem pela imagem, o que ela quer dizer? Será que ela está querendo dizer alguma coisa? Qual a informação que está passando? Quando você põe uma imagem informativa, ela ajuda a orientar o aluno. Agora, por exemplo, a imagem que está ali em cima, o que significa? Você vai ter várias etapas que você vai conquistar? Isso ajuda. E, se tivesse algum texto que conectasse com a imagem, não seria funcionar melhor? Então, é importante pensar isso. Quando eu vou botar uma imagem, deixa eu botar uma coisa e eu escrevo alguma coisa. E aí, escrevendo, você conecta, dá um sentido também para essa imagem, ela não fica jogada e interpretada ao meu prazer. Isso é um problema que eu percebo ali. Sejam bem-vindos e acabou. Não vai nada, podiam conversar mais com o aluno. E aí, é importante lembrar que realmente não é um número, é um aluno. Então, assim, é conversar como se estivesse falando com um aluno mesmo, presencial. A gente, lá no Cefó, tem um movimento muito bonito das professoras que eles criaram, que é a mediação afetiva. então, é tratar o aluno realmente como alguém que sente, que sofre, que às vezes está angustiado. Então, não deixar o texto muito frio, mas sim estar tentando criar uma proximidade com o aluno cada vez maior. então é importante ter mais algum texto ali sim, com certeza. Beleza, vamos agora mostrar outros dois aqui. Aqui, ele até usou contraste aqui nesse quartas-feiras, mas como a gente já está com umas cores bem fortes, acabou ficando não tão bom mesmo assim. Beleza. Bom, agora eu botei uma do lado da outra duas disciplinas de empreendedorismo. Essa disciplina da direita é uma disciplina que foi construída lá no Cefó e teve também um apoio da equipe de design, então ela está realmente bem estruturada, mas essa professora é uma das professoras mais dedicadas a uma sala visualmente bonita, organizada. Ela é, no meu avião, um dos maiores exemplos, né? E aí eu fiz questão de pegar o dela para a gente ver o que de bom que a gente pode aproveitar, tá? E aqui é uma sala também de uma professora que também dá empreendedorismo de um campus do IFES, que começou a trabalhar, né, com o mundo e se esforçou e fez um trabalho bacana, mas tem vários problemas nisso que eu acho que traz, que fica didático para a gente aprender com ela, tá? Então, olha só, só para a gente olhar, a gente está na primeira dobra, lembra disso, né? Então, olha, qual que chama mais atenção, a primeira coisa que chama atenção da diferença entre um e o outro, assim? O que você, nossa, ele faz isso e o outro não faz? O que vocês diriam? E essas perguntas que eu vou fazendo é importante vocês tentarem responder o que que eu vi, o que é o esforço cognitivo mesmo de vocês olharem, assim, o que que é? Fechando atenção. Então, se puderem escrever aqui para mim, dá para saber o assunto da página na hora. Tem que rolar mais a parte para as informações. No exemplo da esquerda dá para ver mais coisas se precisar rolar mais. Isso aí. Achei muito poluído principalmente a sala da esquerda. Tá. Poluído ali da sala da esquerda. Uhum. Direita. Ah, da direita você achou muito poluído, né? O da direita você achou poluído. Certo? É isso aí. É, aqui a gente está com uma tela, né, mais reduzida. Então, o que o aluno vê realmente é menos do que isso na primeira dobra, né? Eu dei uma esticada nela para a gente conseguir ver mais coisas nessa tela. Beleza. Mas, acho que o primeiro ponto que a gente pode observar é o seguinte. Do lado direito, ele tem, ele já tem uma localização, né, visual para o aluno. então, assim, o aluno, ele já tem uma referência visual da disciplina, que é essas cores, né, essas fontes, e o reforço de qual é a disciplina que ele está. Lembrando que, normalmente, ele está em cinco, seis disciplinas. Então, quando ele consegue observar isso rapidamente, é melhor para ele. Lá em cima, no topo, também vai estar escrito, né? A gente não está mostrando aqui, mas também vai estar escrito. Então, isso é uma coisa que tem sido, a gente começou a usar bastante, que é essa, esse nome, né, do curso, visualmente, mais, mais, aparecendo, aparecendo visualmente mais, né? Então, a gente tem um padrão visual para colocar o nome do curso. Do outro lado, a gente já vai lá para que sejam todos bem-vindos, essa é uma sala virtual da disciplina de empreendedorismo. Nosso objetivo é difundir em vocês o espírito empreendedor. Para isso, iremos precisar compreender os conceitos de empreendedorismo, compreender o mecanismo, tal, e desenvolver um plano de negócio, elaborar. Aí, do outro lado, olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma disciplina do curso técnico. Em nossa sala, vocês encontrarão um espaço de discussão e reflexão sobre como a educação empreendedora é possível. Então, a linguagem é um pouco diferente, né? Aqui está um pouco mais olá, bem-vim, mais receptivo. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui é não só a linguagem textual, né? Mas, visualmente, a gente tem no lado esquerdo uma imagem que é aquilo que eu estava falando. É uma imagem ilustrativa. O que significa? Dá para você ter várias ideias, né? eu acho que ele está querendo usar o lance até da ideia, né? Da lâmpada, né? A lâmpada que ativa. Mas, será que fica claro? Ou, será que é bom deixar tão aberto assim? Botar uma imagem do nada. Talvez, se ela vai trabalhar isso depois, é legal. Mas, é pensar assim, o que eu estou botando e que mensagem que eu estou querendo passar, tá? Aqui, parece que está poluído e tem bastante conteúdo, né? Esse logo abaixo, ela utilizou uma forma diferente de mostrar o plano de aula. O plano de ensino, né? Então, você tem a forma de mostrar o plano de ensino no Word, né? Ou PDFs detalhado. E aí, o que ele fez? Ela fez um, é como se fosse um PowerPoint digital, né? Tem uma ferramenta chamada Geniali que você consegue fazer visualmente algo mais bonito, né? E mostrar essas informações de forma diferente. Beleza. Aí, o que acontece? É muito maior. Olha só. A página da direita, da esquerda, né? Ela continua desse tamanhinho. A da direita é muito maior. Isso é um problema? Talvez. Se a gente pensar que dentro da sala do mundo a gente vai ter que rolar sempre bastante, quanto menor a gente conseguir fazer, melhor. Mas, se a gente tem uma organização visual muito boa, é minimizado esse problema, porque fica muito claro encontrar a informação. qual conceito visualmente da direita gostei mais na interativa, na narrativa? Pois é, isso aí, Marcelo. Agora, olha só, quais princípios que a gente viu lá em cima vocês conseguem visualizar nessa disciplina da direita aqui? e onde, né? Então, a gente tem, vamos lá, temos quatro princípios, a proximidade, o alinhamento, a repetição e o contraste. Que princípios vocês veem aqui e onde nessa disciplina aqui do lado? conseguem dizer aí pra mim? Quem chegou aqui? Visualmente gostei mais dessa. Ó, vamos lá, então, eu vou falando aqui com vocês, hein? Proximidade, aqui ele juntou plano de ensino, agrupou, a proximidade tem a ver com agrupamentos, então ele foi agrupando e criando essas categorias. A repetição, você vê quando tem um ícone de libras, então é muito fácil identificar o título, é a mesma estrutura, só muda o ícone, né? Então, plano de ensino tem um calendarinho, notícias, tem duas engrenagens. Então, você consegue ver que são blocos de informação. Você vê que o título tem um contraste grande, né? O que ajuda a identificar esse agrupamento, né? Então, a gente já falou de repetição, tá alinhado, observar esse alinhamento, ó, a gente tem, o alinhamento, ele também traz informação. Então, por exemplo, quando o, os, as atividades, os conteúdos em livros, ele está alinhado mais pra dentro, indentado, né? Você traz uma informação de organização, de, de hierarquia dentro do, da sua disciplina. Então, esses detalhezinhos, eles vão fazendo a diferença dentro desse livro de vocês. Vocês identam, vocês, você já cria uma hierarquia, você ajuda o aluno a entender o que está dentro de que, tá? Beleza, deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa, vamos lá. Beleza, e aí a gente tem um padrão visual que foi criado lá no C4, o IFES, pra, pra essa área do curso, né? Essa área do topo. Você consegue colocar o nome da sua disciplina, o nome do seu curso, de forma super fácil. A gente tem lá naquele link conhecimento .cefal.is, .edu.br, as orientações de como fazer isso e conseguir deixar a sua sala mais, é, com, mais, mais bonita mesmo, né? Com essa organização, tá? E aqui tem um, ah, peraí, não saiu a página que eu queria mostrar. Beleza, então aqui eu coloquei algumas sugestões de usar o padrão visual do IFES disponível, né? Isso ajuda a deixar visualmente mais destacado a disciplina, dar preferência pras imagens informativas ao invés das ilustrativas, tentar manter sempre a mesma fonte, a mesma cor, e aqui, e a utilização de emojis, que eu nem comentei aqui, mas a gente vai ver mais pra frente, então. aqui é o que eu pulei, essa disciplina, essa aqui é a disciplina do campo de piúma, e ó, já tá usando o padrão visual, e já tá usando em duas colunas. E aí, olha só como é que é a apresentação, isso aqui é um, ficou bem legal, espero sinceramente que apesar de tudo estejam bem, muito bom termos novamente contato, mesmo que remotamente, ou assim, tá conversando mesmo com o aluno, como se tivesse um bate-papo, né? uma proximidade, tá? Então aqui é um exemplo de um colega de vocês, beleza? Eu queria saber quem que, quem que, já usa o padrão visual do IFES. Coloca aqui, estou utilizando? Legal, Marlon, estou utilizando. Sim, sim, uso, 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 já utilizei. Legal. Ah, beleza, então vocês estão já, também estou usando o Clayton. Consegui fazer alguns, beleza, show. Maravilha, gente. Então, beleza, a gente está ali na primeira dobra, agora a gente vai para a semana a semana. Vamos olhando as semanas, o que a gente pode fazer dentro das semanas. Interessante. Então, a semana é basicamente a isso aqui, né, esse aqui é o padrão quando inicia, a gente tem o título da semana com padrão e uma data da semana de quando inicia como padrão também do sistema. Vem uma agenda da semana e o fórum de dúvidas de semana você pode alterar, deletar, modificar, tá bom? Beleza. Aqui é um outro exemplo, verdade, é um exemplo que continua aquele que estava, aquele azul, essa aqui é a continuidade desse azul. Aí eu queria que vocês me falassem quais são os problemas dessa área da semana. A gente está aqui com duas semanas, estão vendo? Aí vocês podem, o que vocês melhorariam, o que vocês mudariam a partir do que a gente viu, né? E da percepção de vocês. Ah, se ele está usando só para o nome de semana. Pode. melhorariam o padrão. Beleza. Visualmente, a sala precisa ser melhor reestruturada, né? Vamos falar. Ela não é atrativa com relação às cores, com relação à disposição, com relação à falta de uma interatividade, e assim por diante. Legal, Marcelo. Ela é colorida demais. É, e trabalhar com cor é um desafio. se não sabe trabalhar, acaba ficando um carnaval mesmo, né? Perfeito. Ó, a gente consegue ver fontes diferentes, né? Então, assim, ali a gente tem uma área marrom, que está com uma fonte que tem um serifa, né? Que são aquelas beiradinhas, assim, da letra. Aí no vermelho já está com outra fonte, outra cor, um negrito. O que acontece? Quando a gente quer dar muita importância para muitos elementos, acaba que tudo fica com importância, né? Então, lá em cima estava em azul com um roxo, porque queria dar destaque, porque é uma coisa importante. Aí vem aqui e tem outra coisa que é importante. é mais importante que aquilo. Então, tem que mudar a cor. aí acaba virando uma bola de neve e perde o padrão, né? Você não tem o padrão. E o padrão é importante para a nossa sensação de organização, de estar funcionando, né? De leveza. Então, isso é fundamental. Assim, tomar cuidado com as fontes. Observe que ele não usa o período da semana automático, né? Acabou dia 17 de novembro, depois a segunda começou dia 23. Por isso que ele colocou o manual. E aí, o que aconteceu? Ao colocar manual, perdeu também um... Ele criou um novo padrão, só que ele não seguiu o padrão. Se você olhar ali, ó, período de 3 a 17. Aí, no de baixo, só está 23 a 27. Não está período ou D. Ou, podia tirar o período em cima ou colocar embaixo. Então, esses são detalhezinhos, cuidados, assim. Repetição, certo? Do jeito que eu fiz em cima, eu faço embaixo. Se é a mesma hierarquia, se é a mesma lógica, se está no mesmo nível, né? Então, esse é um ponto. No documento, apresentação de empreendedorismo. Colocou tudo em caixa alta. Então, assim, também é um cuidado que precisa ter. Por que botar em caixa alta? no caixa alta? No caixa alta dentro da internet, você está gritando e será que precisaria nesse momento? Então, esse é o ponto. Aí, ele usou ali, né, o... até um material de apoio, né? Que é um separador. Então, um separador é muito útil, né? Para justamente esse agrupamento aí que a gente vai fazendo, né? só que ele está com uma corzinha muito chorou, muito pobre, né? Está muito pobre. Então, beleza, a gente conseguiu ver vários problemas aqui e a gente explicitar isso é um ponto legal, hein? Que o Carlos comentou aqui. Você coloca o período da semana e aí o aluno não sabe o que vai ser trabalhado, né? É importante mesmo. o aluno entrou na semana ah, a gente vai trabalhar para o tema. Isso localiza o aluno. Isso diminui o ruído na experiência de aprendizagem do aluno. E isso a gente tem controle. Então, a gente pode fazer isso. A gente pode ajudar o aluno a ter menos problema nisso para que ele consiga gastar a energia dele com o que é necessário. Tá? Beleza. E assim, a gente está avaliando aqui e isso é mais didático, tá? Com respeito à professora. Beleza. Aqui a gente tem uma semana na disciplina de empreendedorismo. E aí essa é a primeira parte que a gente vai trabalhar a isso. Essa é a primeira parte da da semana e logo embaixo vai ter o restante da semana. Eu separei para vocês observarem os pontos interessantes de serem acometados. primeira coisa interessante é que nesse caso ela conseguiu utilizar ícones para cada semana. Então, nas outras semanas desse ano de professora são outros ícones. Então, você além de isso ajuda a diferenciar uma semana na outra. Então, se vocês conseguirem fazer isso, isso é bom. Então, diferenciar mantendo o padrão. é um desafio, mas é uma possibilidade boa de ajudar ainda mais quem está experienciando a disciplina. Beleza? Ela deixou semana 1 lá em cima, deixou o padrão de data. Aí, um ponto que eu achei interessante, que eu nunca tinha visto, é essa, esse, dentro de empreendedorismo, ela colocou parte 1 de 9. Então, ali, ela já localizou o aluno no tamanho da disciplina e onde ele está. Isso é muito bom. Se for uma solução que ela encontrou, tem várias formas de fazer isso, né? De localizar o aluno, né? A gente já mostrou, vou mostrar mais abaixo um recurso que vai ajudar a fazer isso. Mas, colocar essa informação ajuda ele a saber, nossa, no começo, ele tem 9. Bom, descendo mais embaixo, isso é muito bom. Isso é, é, padrão lá nas disciplinas dos cursos à distância do CFO, tá? Que é você explicar pra ele de forma simples, direta, tudo que ele vai ter que fazer, o que ele vai ver, de forma super simples. Então, assunto da semana, conceitos básicos, empreendedorismo histórico do empreendedorismo no mundo e no Brasil. qual vai ser a agenda? Aqui, ó, você tem que fazer essas coisas. Então, a agenda da semana é o que você vai ter que executar. e antes, a gente tinha uma agenda uma agenda grande, né, que era muito explicativa. e aí, depois, a gente percebeu que um tópico simples e direto é o que mais funciona. Então, navegue pelas orientações para conhecer a proposta. Leia tal coisa. Sempre com o verbo no imperativo. Acesse tal coisa. Estude com muita atenção os materiais disponibilizados. Realize a tarefa 1, de acordo com o orientado. Antes, a gente tinha uma agenda, a pessoa entrava na agenda, a gente colocou, eram tão grandes as agendas, que era quase a própria atividade. E aí, a gente viu que não funcionava e desse jeito tem funcionado muito bem. hierarquia. Ela deixa isso dentro de um quadrado cinza. Não sei se vocês conseguem ver. Isso é o que? Proximidade. Você agrupou informações da semana. Aí, depois, quando for descer, eu já saio dessa parte cinza e aí já é na sequência. E aí, são as informações mesmo da semana. Uma coisa bem interessante que ela fez, que ficou interessante, mas eu, praticamente, não está bem resolvido, é esse para ler, para assistir. Eu achei muito bacana essa proposta de hierarquizar, porque você categoriza de novo, isso aqui você vai ter que ler, isso aqui você vai ter que assistir. Não é conteúdos que você tem que consumir e depois atividades. ela ainda dividiu dentro dos conteúdos, ela criou outras categorias. Então, tem para ler, para assistir, tem outro que é para navegar aqui, também, tem, né? Então, e aí, o que ela faz? Ela utiliza emojis, ela vai lá no banco de emojis, vai no Google, escreve emoji, aí entra no site que tem emoji, copia o emoji e cola e escreve para ler. Botou essa hierarquia. não ficou muito diferenciado, né? Se você observa bem, ainda que a fonte para ler, para assistir, era um pouco mais negritada e maior que um ícone do lado, mas parece, às vezes, confunde que é tudo a mesma coisa. Então, assim, daria para criar mais contraste ali e aí ia ficar mais interessante. Eu até tenho a possibilidade, por exemplo, de usar esse separador igual da atividade, só que o que acontece? Se a gente usa esse separador igual da atividade, ela divide o conteúdo em duas partes que tem, vai ficar o mesmo nível de atividade. Pode ser também. Então, assim, mas é uma coisa muito interessante porque você ajuda ainda mais o aluno. Ó, você vai ter que ler, então ele pode se organizar. Caramba, quando eu tiver que, coisas que eu tenho que ler, tudo isso, são dois artigos, ah, vou assistir dois vídeos, você organiza isso para o aluno. Nomes das atividades. Olha que bacana. Ela sempre bota no início orientações. Então, não é um conteúdo. É uma orientações relacionadas a tal, tal, tal. Artigo. Então, ela especifica claramente o que é que tem que ser feito. O que é o documento. Ele bota o nome e o linguagem. Aí o de livros está alinhado mais para frente. Para assistir, mesma coisa, vídeo e vídeo. Certo? Então, ela, e ela coloca uns minutos, então o aluno consegue se organizar ainda mais, porque fica muito fácil para ele. Nossa, é só sete minutos, dá para eu ver agora. Agora, se fosse um de uma hora, você pode ter um de uma hora. Aí, o aluno começa, ah, não era para ver, não dá muito grande. Então, isso tudo são pequenos detalhes que a gente não vai fazer de uma hora para outra, mas a gente saber que é possível a gente ter essas ideias e isso vai ajudando a gente a organizar a melhoração, deixar ela mais bonita, tá? E aí, a gente tem o separador, atividade, e aí vem uma tarefa, né? Aí ela bota tarefa, o nome, o nome, o nome, o nome, e o número um, vai ter outras, isso também organiza. Quando estiver lá no livro de notas, você vai conseguir ver um, dois, três, quatro, então já, você já consegue saber direitinho a hierarquia, facilita muito isso também, tá? E esse separador, atividade, material complementar, é o, acho que o que mais funciona, assim, né? Que é o que mais ajuda nessa hierarquização, nessa possibilidade, tá bom? Como colocar essas separações? Ah, legal. Como faz esse quadrado cinza? Deixa eu ver, gostei do visual, sala limpa, fácil de entender, como faz palmentar ou para ler, como você sugeriu. Legal. Tem várias como colocar essas separações. Ô, Jones, você já usou o padrão visual do C4? Responde pra mim aqui, só pra eu... Não, né? Ah, legal. Beleza. É isso aí, é o rótulo. Então, o melhor amigo do professor que quer deixar a sua sala virtual bonita e organizada é o famoso rótulo. É o recurso do mundo chamado rótulo. Rótulo é a ferramenta que você consegue inserir. É um campo de texto, você pode ou escrever um texto ou ser imagem e movimentar ele pra qualquer lugar. Então, ali tudo são rótulos. Eu vou deixar aqui, ô Jones, um tutorial na base de conhecimento que tem um tutorial explicando passo a passo. Entra, clica aqui, sobe aqui, salva. Então, é muito fácil, é só seguir. Ou então, qualquer coisa, você pede pros professores aí dos seus colegas que eles também já estão mandando ver e já sabem como fazer, tá? Só pra não perder muito tempo. Porque é bem simples, é um passo a passo, bem tranquilo, só seguir e ver que você consegue fazer, tá? E aí, perguntaram aqui, como faz prumentário para ler como você sugeriu? Então, como é que eu faria? Como é um rótulo, você consegue formatar, formatar o texto, então ela colocou desse jeito, ela pode aumentar esse texto, botar em, talvez encaixar alta, deixar tudo em maiúsculo, isso já criaria um contraste maior. Mas também, ao mesmo tempo, não é tanto problema não, tá? Porque se você começa a colocar coisas muito grandes, aí começa a ficar um monte de coisa com hierarquia muito grande, então assim, gera uma confusãozinha às vezes, mas é rapidamente resolvido, não é um problema, grave, que incomoda, que gera confusão o tempo inteiro, tá bom? Beleza. Aqui a gente vai para a semana 6, aí, olha só, já está na semana 6, de 9, então, já mudou o ícone ali no início, né? Manteve ali o assunto, continuação, olha o legal que ela fez, continuação do anterior, então o aluno sabe que não é um assunto novo. Estude com muita atenção os materiais, na semana não temos nova atividade avaliativa, pois nosso objetivo é dar continuidade à tarefa, sim. Putz, seu organismo, o aluno já chega aqui, já sabendo o que tem que fazer, eles precisam entrar, procurar onde é que vai tal, o que eu tenho que fazer, né? E aqui eu botei de novo só para mostrar mesmo esse para navegar aqui, que também é para ir para um site, né? Então, ela fez para todas essas possibilidades. É uma dica, uma ideia que vocês podem usar para organizar a saúde de vocês, tá? E aqui, por exemplo, uma semana em que não ia ter atividade. E aí, colocado assim, essa semana será dedicada aos estudos e atividades de recuperação. Atitudes, é o fim. Então, eu vou tomar uma imagem grande que tem uma mensagem para separar, então, às vezes você tem uma semana, às vezes, como é que eu vou resolver isso? Coloca uma imagem de alguma informação para poder passar para o aluno saber que não vai ter nada nessa semana, porque ele só tem que continuar estudando, tá? E aí, é legal, essa imagem ainda que informativa, ela traz uma mensagem, né? Para o aluno. E aqui, é uma semana de um professor que fez a semana desse jeito. E aí, qual que é a grande sacada aqui, que eu achei fantástico, e que tem a ver com o que a gente estava falando lá atrás, da mediação afetiva, da conexão com os alunos, de pensar o aluno mesmo, né? De cuidar dele. Ele trouxe essa, uma atividade que trabalhava esses autores, né? E essas obras. E aí, na semana seguinte, o que ele fez? Ele pegou a foto de todos os alunos e organizou, e fez um, e trabalhou o conteúdo, né? E a valorização das obras, da história, da trajetória que ele trabalhava na temática da disciplina, ele, que ele fez com as obras anteriores, ele fez com os alunos, que agora é os alunos que iam trabalhar a história, né? A trajetória deles, né? Então, achei de uma sensibilidade muito grande e de uma ideia muito bacana, assim, de personalizar mesmo a sua sala, o seu, o seu, o seu espaço mesmo de ensino. E o que eu quero que vocês façam, assim, eu quero incentivá-los a realmente experimentar mesmo, a se conectar bastante com o aluno e colocar a sua cara, conseguindo, depois que a gente conhece esses princípios e toma cuidado com eles, a gente pode construir a nossa cara, a disciplina da nossa cara, mas sem se perder, tá bom? Então, explorem, tentem fazer novas estruturas, assim, que se conectem com o aluno. Esse aqui foi um exemplo que eu achei bem bacana de compartilhar com vocês, tá? Aqui também é um exemplo de um colega de vocês, até aí, de usando a semana, né? Então, assim, usou a semana, aqui ele botou a data na imagem, né? E o tema da disciplina, certo? O tema da semana. Usou o separador de aula e o separador de material complementar. Então, a sala vai ficando mais dividida, organizada, visualmente bonita, então, é isso que é a proposta. Então, aqui tem um padrão visual da semana, também tá na parte de conhecimento, então, vou entrar nesse site aqui, vai ter todos os separadores e as estruturas da semana de várias cores, né? Estou saindo só essa, mas... Então, use o padrão visual, deixe a sala com a sua cara, faz cuidado com os exageros, valorize, siga os princípios lá de planejamento visual, tá? Mantenha a mesma fonte e use separadores para agrupar os conteúdos, tá? Utilize emojis, os emojis, eles humanizam o texto, humanizam a sua fala, então, é bem bacana de fazer isso, tá? Beleza, agora vamos entrar um pouco mais dentro de uma atividade, Quando a gente clica em uma atividade e entra, como é que fica, né? Vamos lá, a gente tá até o acabamento. Imaginzinha do lado, tá? Aqui, dá um exemplo de uma agenda, de uma agenda não, de uma tarefa, a gente entrou ali em uma tarefa, olha só como é que tá organizado, hierarquizado, então, a gente tem ali, Olá, nessa atividade, construindo um painel colaborativo sobre o filme de rede social, utilizando a ferramenta Padlet. ou seja, o aluno já chegou e já sabe o que vai acontecer. Então, assim, bem-vindo, sei lá o que, a rede social é muito importante, às vezes a gente vai falando, falando, falando e aí, o que eu preciso fazer mesmo, né? Então, você já localizou, beleza? Então, vamos lá, como é que vai ser a atividade? Objetivo, identificar, repetir sobre isso, tal, tal, tal. Aqui, uma coisa fundamental, esse passo a passo, o que ele tem que fazer, passo a passo, quando ele está no digital, quando ele está longe, quando ele está no presencial, você explica a atividade, o aluno vai lá, começa a perguntar de novo, e você fala, você acaba de explicar, meu Deus. Então, e é bem isso, né? Então, na educação à distância, e vocês estão no ensino remoto, é importante ter o passo a passo, estou aqui, estudar os materiais disponibilizados em nossa sala virtual, assistir o filme à rede social, então, ele tem que ter estudado, às vezes você especifica o material, mas ele tem que assistir o vídeo, visitar mais conhecimento, para aprender como que usa o Padlet, ele tem que aprender os Padlet, para ter que usar, acessar o painel da professora, o Padlet dela, e publicar sua postagem, escolhendo dois tópicos, entre os quatro propostos. Se você só fala assim, você vai ter que publicar no Padlet, ele fala assim, gente, mas como é que eu vou aprender? Então, quando você dá o passo a passo, se o aluno já sabe como é que é, ele pula esse daí, e vai para o próximo, tá bom? Então, isso é uma dica bem legal. Então, aí depois ele vai explicando, embaixo está o Padlet, esse aqui é o exemplo de um Padlet, o Padlet é um painel, né, que você consegue botar, é colaborativo, então, não sei, quem que já usou o Padlet aqui? Deixa eu ver, fala para mim, quem já usou o Padlet? Na sala de coordenação do Arva, tem esses tutoriais de olhos, legal. já usei, ó, no de Minas, já usou o Padre, o Marlon também, tá, show de bola, isso aí, é muito legal, assim, para fazer atividades colaborativas, né, acho que é um algo legal de vocês aprenderem, a gente pode fazer o implemente, eu estudei só de Padlet, tá, aqui, aí ele vai continuando, ó, você vê que é uma atividade que tem muita informação, né, mas, ó, ali ela usou o contraste, o resumo, a chave, as análises críticas, para colocar um texto muito grande, chega embaixo informações, os critérios de avaliação, e a pontuação em negrito, então, tá bem, tá bem detalhado, e bem organizado. Aqui a gente vai para outra atividade, uma atividade, que está aqui, é a continuação, uma página da outra, tá, então, aqui, ó, nessa atividade você deverá postar a sua próxima definição de jogo, e aí depois começa a explicar, o que eu queria mostrar aqui, especificamente, é o resumo da atividade ali no final, então, ali no final, ó, você vê que usou emojis, ali, ela foi lá no site de emoji, e copiou o emoji, e colocou aqui, e aí isso já, você visualmente já identifica, né, são conteúdos diferentes, passo a passo, para a realização da atividade. Um, ler as definições de jogos disponibilizados, na página 10 do livro e tal. Dois, criar e postar nessa tarefa a sua definição de jogo. Não tem erro, segue o passo a passo. Você explicou, trouxe o material, colocou a fonte, você existe, mas tem que botar esse passo a passo. Toda atividade você faz isso. Passo a passo, é você agrupar as informações, isso é tornar a sala mais organizada também. Quando eu pego, e construo uma atividade, e crio o passo a passo da atividade, eu estou deixando a atividade mais organizada. Tá bom? Beleza, então, utilize emojis, para separar tipos de conteúdos, utilize negrito, para destacar palavras e frases importantes para o aluno, e a gente está usando o contraste lá, dentro do contraste. Não esquece contraste, que é contraste ao poder. E faça um passo a passo da atividade em tópicos, enumerados. Um, dois, três, faça isso, faça isso, faça isso. Isso daí, já vai trazer uma organização para a sua sala, para as suas atividades, e para os seus alunos, muito grande. Tá bom? E aí agora eu tenho o número cinco, que é aproveitando o poder dos blocos, é um item bônus aqui. A gente viu a sala como um todo, a gente viu a primeira dobra, o início, a gente viu as semanas, a gente entrou dentro de uma atividade, agora a gente vai ali para o lado, para ver os blocos. E aí, peguei esse exemplo aqui, dessa disciplina, que ela utilizou um bloco, ali na lateral, para destacar o fórum de dúvida. Por quê? Porque é uma disciplina que está muito baseada nessa interação, ela quis que tivesse um ponto principal, onde o aluno fosse rapidamente escrever, tirar suas dúvidas, e é onde gira principalmente a disciplina. E eu achei bem interessante. E ela priorizou isso. Ela botou em destaque, botou em margem. Fica super fácil, né? Então, isso é uma sugestão para vocês. Ali, ela está usando o bloco HTML. O que é o bloco HTML? Você, quando vai inserir um bloco, ele é um bloco em branco. Então, não tem nada. É tipo um rótulo mesmo. E aí, você põe o que você quiser. Então, o bloco HTML é como se fosse o recurso rótulo, né? Para os blocos. E aí, você põe imagem, pode botar um vídeo, pode deixar um vídeo ali no canto, tá? Beleza. E aí, tem dois blocos que são fantásticos, assim, para a experiência de aprendizagem do seu aluno, da sua disciplina. São esses dois aqui. Queria saber quem já usou o bloco de progresso. Já usou. Show, Carlos. Agora o progresso. Já usei, já usei. Ah, legal. Tem vários que já usaram. Bacana. Isso aí. O bloco de progresso funciona da seguinte forma. Você, quando você ativa esse bloco de progresso, ele começa a mostrar todas as atividades e conteúdos que o aluno tem que realizar. Para que você precise configurar em cada atividade. Você precisa configurar em cada atividade lá o acompanhamento de conclusão. Toda atividade tem um acompanhamento de conclusão. Todos que estiverem ativados vão aparecer aqui. O aluno tem a visão geral de tudo que tem que fazer. Então, isso ajuda o quê? A organizar o forçado. Ajuda o aluno a saber onde ele está. A saber o que ele tem que fazer. Saber qual o tamanho do trabalho que ele vai ter na disciplina. Então, isso é uma ferramenta bem interessante para ser utilizada para a organização da disciplina. E o level A? Quem já usou o level A? Esse aqui eu já acho que ninguém usou. Vou apostar. Ninguém usou. Mas o level A? Ele é uma ferramenta é um bloco de gamificação. Ele utiliza os princípios dos jogos. Então, o que acontece? Quando o aluno realiza uma atividade ele posta no fórum ele comenta a atividade do fórum ele assiste um vídeo ele envia um arquivo PDF. Ele abre um livro mudo e começa a abrir as páginas. Ele vai ganhando pontos. Chama-se XP. São pontos de experiência. Aqui nos jogos quem joga também no jogo de celular tem esse XP. E aí quando ele alcança uma quantidade de XP ele passa de nível nível 2. Aí ele passa para nível 3. Então, quanto mais ele interage ele realiza coisas dentro da disciplina ele ganha pontos de experiência e vai subindo de nível. E o que acontece? Duas coisas aqui a gente tem. A gente tem ele a motivação o desejo de ganhar mais pontos subir de nível e existe um ranking então você consegue ver todos os colegas. Você pode também ter aquele desejo de ficar em primeiro de passar pessoal né? Então, pode ser algo se bem trabalhado um estímulo para a participação. E o professor ele consegue definir o que que vai dar ponto quanto que vai dar ponto o que que não dá ponto e qual ou quantos pontos se quiser né? Tem um padrão mas você consegue mudar. E outra coisa legal é assim você consegue desbloquear então por exemplo só quem tiver um nível 3 é que vai conseguir realizar a atividade 5 atividade de recuperação então o aluno tem que fazer muitas coisas para conseguir chegar no nível 3 aí sim ele consegue fazer a atividade 5 entendeu? Então vocês conseguem fazer essas essas estratégias né? Dentro da sua disciplina e fica visualmente bem interessante assim né? Ele fica ali no canto você estrela o número né? Então você consegue criar essa mobilização dentro da sua disciplina a partir desse desse desses blocos tá? Então aqui injeção de dopamina Ah e Cassio já usou Ludmina já usou o pessoal aqui é muito Carlos já usou o o level up é né? é isso mesmo vocês são muito fera aqui filma tá sempre a ponta sempre foi assim né? Desde muito tempo aí você sempre a frente show bom então essa é a estrutura dentro do dos blocos então gente aqui eu botei uns slides de como usar o padrão visual na sala do Moodle certo? Aqui a gente tem um quadro de conhecimento eu vi o pessoal falando que não tá tá fora do ar acho que a gente tá com um problema mesmo tá? Vindo aqui embaixo de conhecimento escrevendo padrão você vai vai aparecer essa busca com vários padrões né? A gente tem o padrão visual dos cursos MOOC pra quem realiza curso MOOC de capas de vídeo e aqui nesse do meio aqui ó padrão visual campi para salas virtuais do Moodle aqui ó aqui ó aqui tem tudo explicado aqui tem como baixar o padrão visual tem um vídeo lá embaixo como copiar como alterar então assim tá bem explicadinho todo mundo a maioria já utiliza possivelmente já passou por aqui tá bom? vai chegar nesse Google Drive aqui que vai ter esses vários modelos né? esses cinco modelos além disso lá tem modelo de slide de apresentação tá? então se vocês quiserem padrão visual pra slides tem também lá bem bonito esse aqui que eu tô usando inclusive parte dele é de lá bom? e aí vai ter esses três arquivos o banner pra curso pra semana e o separador que a gente mostrou aqui e falou aqui tá? beleza gente quero agradecer a vocês mais uma vez pra esse momento acho que deu um horário até passou três minutos aqui do que a gente tinha programado dizer que isso tudo que a gente mostrou aqui são sugestões são experiências formas que podem auxiliar a tornar a sua sala mais bonita mais organizada e realmente fazer aquilo que a gente tem em mãos que pode fazer que é que é auxiliar ainda mais nossos alunos na experiência de aprendizagem dele tá? então agradeço a vocês a participação caso tenha alguma dúvida queiram dar algum comentário eu vou agradeço Oi Elton Oi eu queria te fazer uma pergunta a gente tem muito aluno nosso que acessa as salas pelo celular pelo aplicativo e daí quando a gente cria a sala no computador eu tento sempre pensar como é que ele vai enxergar daí eu vou lá na visão do aluno e vejo como ele tá enxergando mas no computador eu queria saber se você pode apontar algum elemento alguma coisa que muda muito pro celular pra gente tomar cuidado alguma dica assim principal nesse sentido certo perfeito ótima ótima pergunta é acho que o maior cuidado que precisa ter é por exemplo quando você vai criar uma atividade em especial questionário tá? um questionário ele tem não sei se você já criou ou possivelmente sim né? mas assim o questionário ele tem vários tipos de perguntas então você tem múltipla escolha tem discursiva tem uns de arrastar tem uns de de associar então tem vários 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 tipos de questões dentro do questionário isso é um problema a gente já teve vários problemas com isso ou então a gente sugere sempre que use os básicos né? use os de verdadeiro e falso múltipla escolha discursiva aqueles de arrastar fazer associação temos que você coloca uma imagem teve um professor que fez isso ele botou um mapa do Brasil e aí você tinha que posicionar a bandeira dentro do 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 estado é muito legal é uma ideia genial estava funcionando muito bem quando usava no computador só que quando quando foi pro celular que aí a maioria usava o celular aí não funcionava não funcionava porque você tinha que arrastar e quando você clicava botava o dedo e tentava arrastar ele não funciona diferente de um clique e arraste então isso a gente já já recomenda bastante outra coisa que precisa tomar cuidado também é quando a gente quando vai criar o padrão visual e e e e bota uma fonte que não seja tão 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 grande o que que acontece dentro do quando vai pro celular a imagem ela reduz se o professor altera a imagem se o professor quando cria um rótulo ou cria uma uma imagem e ele não toma cuidado com essa dimensão do do texto quando vai pro celular ele fica minúsculo então isso é um outro problema que já viu bastante acontecer tá que eu me lembro esses esses daí tá em geral o mundo ele já é adaptado pro pro pra celular entendeu então é quando a gente não altera o próprio sistema é ele vai funcionar bem por meio quando a gente insere coisas e isso que insere de forma não muito cuidadosa tá bom mp filgueiras perguntou como a gente volta pro formato de três colunas boa pergunta aí você vai ter que fazer o seguinte você vai arrastar você vai arrastar é vai criar vai pegar um bloco e vai arrastar pro lado e ele vai aparecer o o a coluna e você solta o bloco nela não é muito difícil não é é alto é uma dúvida aqui que eu tinha falado lá atrás mas aí passou né é sobre o rótulo eu eu aprendi até com meu amigo março que perguntou aí agora é eu eu consigo inserir o vídeo lá no rótulo e ele abre aquela caixinha né tipo assim aparece um quadradinho com play pra você ver um vídeo por exemplo do youtube você tá entendendo o que eu tô falando você até colocou você colocou uma uma apresentação de um professor daqui até que tinha uma caixinha do youtube com o vídeo sim sim ela fica muito grande não tem como formatar esse tamanho não tem como tem como formatar no texto mas não acho que na página inicial agora não tô acho que na página quando bota na página inicial não tem como formatar porque ele pega isso que eu percebi eu não consigo mexer nele porque tipo assim a ideia é se colocasse pequeno igual a imagem a imagem vai ser formada do tamanho que você quer se houvesse a possibilidade porque eu percebi o seguinte eu fiz um dois eu fiz vários testes né com essas ou seja eu às vezes colocava um link de um vídeo ou às vezes eu colocava ele na própria de cara na tela a visualização na cara é muito maior do que no link se você botar o link o aluno tem que clicar no link a janelinha do vídeo chama ele né só que eu achei muito grande se você voltar a sua apresentação aí tem um vídeo aí até que tem um monte de bichinho aí de um professor um monte de aí fica muito grande sabe então se depois às vezes você descobrir ó tá vendo aí fica animais endotérmicos então assim se houver a possibilidade de diminuir se a gente depois eu agradeço porque eu vou verificar com a equipe de TI se eles conseguem encontrar uma solução pra isso tá aí eu dou um retorno pra vocês obrigado obrigado legal legal bom saber valeu valeu é eu tenho uma dúvida aqui de alguns professores é se você a Casseta perguntou se você vai disponibilizar a gravação alguns não puderam comparecer e queriam assistir vou sim vou sim eu só demorei a botar pra gravar não sei se vocês viram lá mas mas vou colocar sim eu vou organizar tudinho e mando eu mando pro Lucas tá que é o que eu tava em contato tá bom tranquilo vou botar também a apresentação tá bom aí quem quiser a apresentação e seguir ela certinho tá beleza gente mais alguém quer fazer alguma pergunta não não tá bom então eu agradeço a todos tá agradeço a presença a participação espero que tenha ajudado aí vocês um pouquinho acho que quanto mais a gente vai ganhando experiência mais o que faz a diferença são os detalhes então assim o que era óbvio pra alguns pra alguns era ouro né que nunca tinham visto mas o que pra quem era óbvio a maioria das coisas tenho certeza que alguns detalhes às vezes fazem a diferença então espero que tenham todos aproveitado obrigado aí pela presença de todos conte com a gente ali do CFO pra apoiar vocês auxiliar no que vocês tiverem qualquer dúvida mande pra gente a gente gosta de fazer ações que sejam realmente direcionadas às demandas de vocês então a partir daqui caraca fala lá com o Lucas Lucas a gente precisa ter um implementation de Padlet a gente sentar e ir fazendo junto né a gente abrir o Padlet de todas as possibilidades de uso propostas pedagógicas fala lá com o Elton o pessoal do CFO pra fazer um implementation de pra gente e a gente organiza tá bom e o legal que quando a gente vem uma demanda de vocês a gente cria e compartilha com a rede então possivelmente esse treinamento agora vai ser ajustado né melhorado e vai ser feito disponibilizado na rede tá bom muito obrigado grande abraço pra vocês até logo tchau tchau tchau